Perceba, você pode falar o nome do seu responsável pra essa pessoa. Sem querer a pessoa simplesmente ela fala. Presta atenção aqui no tio. Olha aqui pro tio. Presta atenção. Quer ver ó? Presta atenção. Justamente por isso, eu encontrei ontem, mocinha. Eu encontrei ontem com o seu pai, como é que ele... O seu pai? É? Como é que ele chama mesmo? Ela aqui ó. Hã? É o Simar, né? Tá vendo como é que é fácil? Só você leva a pessoa... A pessoa fala, então aí a pessoa fala, não, o Simar veio pra te buscar aqui na escola. Você tá entendendo? Mesmo se a pessoa falar o nome do seu responsável, se você não conhecer muito, não perda. Tá bom? Vem cá, princesinha, dá um abraço contigo aqui. Vem devagarzinho, não precisa de correr não. Devagarzinho, devagarzinho, pra você não se machucar. Calma. Tá bom? Não, não? Não. O tem, não. Não. Tu faz. A próxima. Boa noite. ала. Por favor? Não caralho. Não. A CIDADE NO BRASIL